Olá a todos, eu sou o Leonardo Maroto, sejam muito bem-vindos ao canal Leonardo Play. Algumas pessoas mandaram mensagem nas minhas mídias sociais se questionando quais os documentos são necessários para atualizar e quem ainda não fez o catástrofe único, quais os documentos que são utilizados na inclusão. Então preste atenção nas informações, mas antes peço para você deixar o gostei, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Se vocês não forem inscritos a gente sempre traz informações atualizadas. Então gente, essa documentação serve como informações pessoais, trabalhistas e de lugar. Eles pedem esses documentos para poder fazer uma análise no seu cadastro e de acordo com a sua situação é que eles vão te direcionar ao programa que você deseja participar. Lembrando uma coisa para vocês, a documentação necessária é tanto sua quanto das pessoas que moram com você. Se moram cinco pessoas, você tem que levar a documentação de todos que moram na residência, os originais, está certo? Por quê? Porque as informações têm que ser passadas no cadastro mediante entrevista e depois o governo analisa toda a situação. CPF, identidade, comprovante de residência, título de eleitor, carteira de trabalho, está certo? Para as crianças você tem que levar a certidão de nascimento. Se você tem filhos com o CPF ou com a identidade, você desconsidera o resisto. Mas para quem não tem, você tem que levar a certidão, está certo? Se você é casado, você tem que levar a certidão de casamento. E para quem está estudando, gente, vocês têm que levar aquele documento sim da escola. Por quê? Porque tem alguns benefícios que eles precisam saber em qual escola seu filho está estudando para fazer a frequência. Então vocês precisam levar o comprovante escolar. Eu vou passar mais uma vez os documentos para vocês não se confundirem. CPF, identidade, título de eleitor, carteira de trabalho, é certidão de casamento, certidão de nascimento, comprovante escolar e o papelzinho residencial. Um comprovante de residência pode ser um papel de água, um papel de luz, está certo? Se você tiver mais alguma dúvida, você pode deixar nos comentários que assim que for possível eu vou te responder. Até a próxima!